Olá, o Festival de Cinema de Gramado começa na próxima sexta-feira e a Estação Cultura já vai entrando no clima. Pois é, no programa desta terça nós vamos conversar com o curador da mostra de longas metragens brasileiros, Marcos Santuário, sobre a 51ª edição. Pois é, e tem também uma entrevista sobre o espetáculo que comemora os 30 anos do grupo teatral Usina do Trabalho do Ator. E a música aqui no estúdio é com os Resistores. E a gente começa te fazendo um convite. Hoje, às 9h30 da noite, vamos reapresentar o programa Primeira Pessoa, gravado em 2010, com o músico Jerônimo Jardim, que faleceu na última quinta-feira. A jornalista Ivete Brandalize conversou com ele sobre sua produção musical e literária e ainda sobre as muitas atividades que desenvolveu. Além de músico, Jerônimo foi publicitário, escritor, advogado e analista judiciário. E neste bate-papo interessante, ele fala da alegria de ver Elis Regina interpretando uma das suas músicas. É, uma boa dica para esta noite, não dá para perder. E a edição de número 51 do Festival de Gramado começa nesta sexta-feira com muitas novidades e grandes obras na competição. Quem veio aqui falar com a gente sobre esse festival é o Marco Santuário, um dos curadores da mostra de longas metragens brasileiros. Muito bem-vindo aqui, Santuário. Obrigado, querida. Um prazer sempre estar aqui. Uma alegria te receber. Acho que a gente pode começar falando das novidades dessa edição de número 51 em relação à anterior. Como é que está a dinâmica para essa edição? Bom, já é uma edição histórica, né? Porque é uma edição que marca, então, os próximos 50 anos de Gramado, né? Ela abre esse próximo... É, agora a gente trabalha pensando já no Gramado 100 anos, né? É claro que cada ano é algo extremamente novo. Inicia com os filmes, que são todos eles inéditos. Que é algo que nós começamos a trabalhar com essa lógica lá em 2012, quando o Rubens Evaldo Filho, o José Wilker e eu fomos convidados para assumir a curadoria do festival. Aí a gente pensou que tinha que ser assim. E cada ano tem sido, e isso tem sido a principal novidade. Quer dizer, quem vai a Gramado vê os filmes em premiere nacional. Os filmes não são vistos antes de Gramado. Isso também faz com que todos os realizadores, a indústria toda do cinema, tenha Gramado como seu principal foco, porque é o início do seu processo de lançamento. Com uma lógica que a gente vem trabalhando, que é... Os filmes nascem em Gramado, mas não morrem em Gramado. De Gramado, eles ganham o mundo. E é isso que tem acontecido. E a abertura desse ano também é sensacional. A gente trouxe novamente um filme que foi exibido no Festival de Cândis esse ano, e que chega ao Brasil através do Festival de Gramado. É uma produção... Retratos dos Fantasmas. É, uma produção documental, inclusive, que é inédito no festival. O festival não abria com documentários. Mas o Kleber Mendonça Filho, que é o diretor desse documentário, que fez Aquários, que fez Bacurau, que tem essa conexão com o Cândis, ele apresentou esse filme, Retratos dos Fantasmas, lá em Cândis. E nós estamos trazendo uma exibição Or Concur, sábado, na abertura oficial do festival. Porque sexta acontece o EducaVídeo, que é o evento que Gramado faz, durante o ano todo, na preparação dos alunos das escolas municipais, para na sexta-feira, antes do início oficial do festival, eles subirem ao cenário e verem as suas produções exibidas naquele palco, que é o palco também das grandes realizações brasileiras. E pela primeira vez vai ter uma série, não é? O festival vai receber uma série cangaço novo, que vai ter essa estreia mundial. Exatamente. Essa é uma das novidades mesmo. Também, a partir desse ano, a gente marca essa relação mais intensa com as plataformas de streaming. Quando, de novo, uma referência ao Festival de Cândis, que é um dos principais do mundo, quando em Cândis, há alguns anos, começou a se debater se os filmes em plataforma também eram cinema ou não era, com um filme chamado Ocja, que passou lá, a gente trouxe para o Festival de Gramado também o primeiro filme, longa-metragem brasileiro, produzido por uma plataforma, que foi a Netflix, que pagou todo o filme para o Marcelo Galvão criar a história e lançar nas plataformas. Antes de ir para as plataformas, esse filme esteve exibido no Festival de Gramado. Então, essa relação com o universo das plataformas, a gente já vem trabalhando há alguns anos. Esse ano se estabelece como algo que vai continuar. Agora, a Amazon Prime é a nossa parceira desse ano com a série Cangaço Novo, com o Alan Souza, uma produção do Ali Muritiba, que é um dos grandes diretores também, vencedor de algumas edições do Festival de Gramado, que traz aí um olhar muito importante sobre uma realidade brasileira, de ação, de aventura, mas, ao mesmo tempo, um olhar muito sociológico do que acontece em alguns lugares do interior do Brasil. Então, já também isso é uma grande novidade, além das homenagens, que esse ano elas têm um olhar todo feminino. Pois é, vamos lembrar, então, o Santuário, quais são as homenageadas dessa edição. A gente pensou esse ano em fazer uma homenagem muito especial à mulher e à sua presença no audiovisual. Então, pela primeira vez, também, o Oscarito, que é o prêmio principal em homenagem ao Festival de Cinema de Gramado, o troféu que marca o festival desde o início, ele vai ser dado para duas pessoas. São dois troféus Oscaritos. Nunca aconteceu isso. Casais já receberam. E aí o casal recebeu um troféu Oscarito. Agora, a Laura Cardoso e a Leia Garcia, duas grandes atrizes do universo audiovisual brasileiro, cada uma vai receber um troféu Oscarito. Isso porque também a gente está no ano de comemoração de 75 anos da televisão brasileira, e a gente acredita que o audiovisual é de uma complexidade e também de uma complementariedade. TV, cinema, agora o streaming, quer dizer, esse diálogo é muito importante, e a gente comemora isso também com essas duas grandes atrizes. O troféu Abelim, que é um prêmio mais técnico, a gente também entrega para uma mulher, uma das maiores produtoras de cinema no Brasil, que é a Lucy Barreto, e que grandes filmes foram produzidos por ela, e ela merecia esse olhar como uma produtora, inclusive olhar para ela independente do marido, que é o Luiz Carlos Barreto, que com ela trabalha já há muito tempo nesse universo cinema, mas agora é ela que é homenageada. No universo latino, do Quiquito de Cristal, que é o prêmio que a gente abre também para o universo mais ibero-americano, a gente há muito tempo queria homenagear uma atriz que desponta no universo brasileiro e internacional, já trabalhou com o nome dos maiores do cinema brasileiro, começou com Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, já trabalhou com Anthony Hopkins, vários nomes, e a gente há muito tempo queria homenagear, que é a Alice Braga, que há muito tempo deixou de ser sobrinha da Sônia Braga. Hoje a Sônia Braga é tia da Alice Braga, então ela também é uma das homenageadas. E o troféu Cidade de Gramado, que é uma premiação que Gramado faz como um carinho a uma personalidade do universo audiovisual, esse ano escolheu-se uma das maiores formadoras de bilheteria do Brasil, que são as comédias que foram e são protagonizadas por Ingrid Guimarães. Então a Ingrid vai receber esse troféu, fechando aí o quadro das mulheres homenageadas. Santuário, o nosso tempo, infelizmente, está se encerrando, mas a gente gostaria ainda que falasse um pouquinho dos destaques dos longas, dos quais tu és curador, como é que é esse trabalho que começa muito cedo. Esse ano, a Soledade Jamil, Caio Blatt e eu formamos esse trio de curadores da Mostra Principal, selecionamos 11 filmes de 300 longas metragens. A gente confere já. E a partir desse olhar, a gente trouxe diversidade geográfica, diversidade temática, diretores mais consagrados, com novos diretores, histórias potentes na ficção e gente muito importante no universo do documentário. E depois tem os curtas metragens nacionais, os curtas metragens brasileiros, que a gente convidou colegas para fazerem a seleção, e tem os longas metragens gaúchos. Então, dentro desse universo da competição, isso paralelo a tudo isso tem as mostras infantis, tem os debates, tem o gramado filme marketing. É gramado a partir de sexta com Educa Vídeo e sábado com a abertura oficial até o dia 19, vivendo cinema em toda a sua amplitude. Que maravilha. Legal. Lembrando também que são duas noites de premiação, né? A sexta, os curtas, e no sábado, 19, os demais prêmios. Que também é uma inovação desse ano. Santório, muito obrigada pela tua participação aqui no Citação Cultura. Sempre muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho e vida longa. E mais 50 anos adiante para o Festival de Gramado. A edição de número 51, então, acontece de 11 a 19 de agosto. Mais informações ali no site, www.festivaldegramado.net. E a gente não pode deixar de mencionar, não é, Santuário, que a TVE é uma parceira do festival. E a gente vai apresentar os curtas gaúchos, né? Que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa. Então, de segunda a quinta da semana que vem, às 10h30 da noite, aqui na TVE. Então, a gente mostra os curtas. E de terça a sexta, eu estarei aqui mediando um debate junto com os realizadores desses filmes. A gente vai receber também um crítico de cinema da CIRS para bater um papo com a gente. Então, fica o convite aí. De terça a sexta, às 5h30 da tarde, os debates dos curtas. Muito obrigada, Santuário. Obrigado a vocês. Obrigada, Santuário. E com a cobertura também, né, Lívia, da TVE, com a equipe direto lá de Gramado, acompanhando com a Patrícia Salvadori. É isso aí. E agora, vamos de música com a banda Os Resistores, formada pelo Carlo Pianta, o Vasco Piva e o Guinter Andrés. Eles se apresentam na quinta-feira no projeto Ocidente Acústico. Mas isso é papo para depois, porque agora vamos de som. Vamos lá. Já não vi o estrado que fez, o horror que espalhou Essa força do ódio pra quem tu gritou O hino do nosso país Sem nunca ter realmente se importado com isso Sempre foste despreocupado com as coisas além do teu mundo Agora eu vejo que nada mudou Vejo que nunca soubeste quem realmente eu sou Você não se vê Você é feito de pedra Você não se vê Você é feito de pedra Você é feito de pedra Tchau, tchau. Você não se vê, você é feito de pedra. Você não se vê, você é feito de pedra. E seguimos o Estação falando agora de teatro de rua. É que o grupo Usina do Trabalho do ator, o UTA, abre as comemorações de seus 30 anos de história com um espetáculo no Parque da Redenção neste domingo. E quem está aqui para falar com a gente é a atriz Serina Alcântara e o diretor Gilberto Ickley. Muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, obrigada. Então, a peça Zaz e Zaz, uma festa para a vavó, conta a história dessa mulher negra, pobre, e também traz uma reflexão sobre a condição da mulher negra no Brasil. É isso? Contem um pouquinho sobre essa história para a gente. É, justamente. Essa ideia, essa peça, esse mote, ele, ao mesmo tempo, conta um pouco dessa perspectiva das mulheres negras no Brasil, mas é também uma homenagem a essas mulheres que são guerreiras e que são, digamos assim, a potência do país. No sentido daquilo que há de mais importante, no sentido de prover vida, no sentido de prover possibilidades, mesmo dentro das dificuldades, das violências e tudo mais, desde um primeiro momento, se a gente pensar, desde os primórdios do país, são as constituidoras deste espaço-tempo chamado Brasil. Então, a ideia da peça é mostrar um pouco essas trajetórias por intermédio dessa personagem, que figura como uma matriarca, provedora de vida, mas, ao mesmo tempo, também homenajar essas muitas mulheres negras. Sim. E esse espetáculo que marca, celebra esses 30 anos de trajetória, né, Gilberto? Conta um pouquinho para a gente de como surgiu esse grupo, que vem da formação de alunos da URGS, que se encontraram no curso de teatro, né, e que constituíram esse grupo e que eu acho que, como falou a Celina, já tinha essa resistência, né, trazer essas temáticas, né, que não são as temáticas que todo dia a gente está acostumado a debater, mas que são de importância e de uma relevância muito necessária, né? Exato. Começamos há mais de 30 anos atrás, como jovens artistas egressos do curso de graduação da URGS, e, desde o início, tínhamos muita essa vontade, né, esse encantamento pelo processo, né, pelo trabalho, e acho que isso é o que a gente mantém até hoje. E as temáticas afro-referenciadas, elas estão na constituição do grupo desde o início, né, só para lembrar que o nosso primeiro espetáculo, se chamava Claxon, era justamente sobre o carnaval, né, e a gente continua fazendo esse trabalho. Escolhemos também homenagear um colega e amigo já falecido, que é o Hermes Mansilha, que é quem nos deu inspiração a partir de uma peça que também se chama Zaz e Zaz e e que foi referência para construir esse espetáculo de rua que estreamos agora em breve, nos próximos dias. E o teatro de rua, ele possibilita também a democratização, não é, desses assuntos, levar a cultura a outros espaços. Inclusive, a peça, então, vai para bairros, né, de Porto Alegre. É, exato. A gente começa na sexta-feira, na Restinga, mas aí é mais restrito, é dentro de uma escola, mas no sábado, no Rubem Berta, já é aberto a comunidade, em duas apresentações, às 11 horas da manhã e depois às 16 horas. E no domingo a gente faz Brick da Redenção, tradicional, espaço, né, de teatro, né, que congrega muitas pessoas de diferentes lugares da nossa cidade. Às 13 horas, no Monumento Expedicionário. Exatamente. Um palco a céu aberto, melhor não poderia ser esse, né? Melhor palco impossível. E foi o palco sempre que a gente privilegiou no nosso trabalho, entendendo isso, que a gente quer estar em contato com diferentes públicos, com diferentes pensamentos, e que o teatro chegue para além dos espaços tradicionais de teatro, para outras pessoas. Vocês chegam a notar nesse tempo, nesse percurso aí de 30 anos, que essas temáticas, elas hoje ganharam mais visibilidade, vocês sentem parte disso, desse processo de trazer essas que são as temáticas correntes já para o grupo, já tão habituais para vocês, mas vocês percebem isso? Acho que sem dúvida, né? A gente sempre, em alguma medida, pautou essas questões, mas eu acho que elas foram se fortalecendo pelo grupo, pelo nosso grupo, mas também pelo conjunto de pessoas que praticam teatro na cidade, e também em conjunto com as discussões sociais, com as lutas sociais, com as questões sociais. Exato. Justamente o Hermes Mancilha era um pioneiro nessas temáticas, porque nos anos 1980, 1990, praticamente não existia abordagem, por exemplo, de teatro negro, era muito raro mesmo atores e atrizes. E hoje, claro, a gente tem já uma situação bastante diferente, inclusive com grupos que se dedicam exclusivamente a essas temáticas. E, como diz a Celina, acho que isso faz parte de uma luta, não é? Sobretudo dos movimentos sociais, que vão pautando aos poucos, né? E vão fazendo com que essas questões importantes circulem entre nós. Gilberto, Celina, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Felicidades aí, longa vida, mais 30 e 30 e 30 anos, né? Para as próximas gerações aí levarem adiante o trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer em estar aqui com vocês. Até a próxima. Lembrando, então, que Zaz e Zaz, uma festa para a vovó, é domingo, às 13 horas, ali na Redenção. Mas antes já tem espetáculos no sábado, ali o pessoal do Rubem Berta já pode procurar a agenda às 11 horas e depois, à tarde, tem outra sessão, às 16. E, à uma da tarde, no domingo, ali no grande palco, a céu aberto, na Redenção. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Sempre aqui no Estação Cultura, voltem sempre. E quem quiser saber os detalhes do grupo, pode seguir o arroba Uta Teatro. E agora a gente faz um rápido intervalo, volta rapidinho com os resistores. É só um instante. Realmente se importado com o ISU. Não sei como dizer. Não sei como dizer. Não sei como explicar, uma pessoa tão doce, que só me deu coisas boas nessa vida. Tá certo que nunca fomos tão íntimos, tá certo que nossos caminhos só se cruzaram às vezes. Mas nunca pude imaginar que meu grande amigo poderia exaltar um fascista armado contra a vida natureza. No bar do lado, tem coisa errada. A gente sente um clima estranho naquela rapaziada. Tudo perfumado. Tudo perfumado. E um cheiro de gente má. Essa gente anda armada. Essa gente quer a morte de todos nós. Música 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 Olha só que maravilha. E depois desse som nós vamos conversar com o pessoal da banda Os Resistores. Eles se apresentam na próxima quinta-feira no Ocidente Bar dentro do projeto Ocidente Acústico. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Muito obrigado. Um abraço de recebê-los aqui. Bem-vindos. Vamos começar, Pianta, contando um pouco desse reencontro. Vocês já se encontraram em outras bandas, né? Já tiveram momentos de trocar musicalmente, de trocas musicais. Como é que se deu a formação agora dos Resistores? Então, eu e o Vasco temos já uma longa história juntos, né? Já tocamos com o Júlio Reni, já tocamos com os ascensoristas, diversos projetos ao longo da vida. Com os colegas do Instituto de Artes, 1984, século passado, literalmente. E o Guinter e o Vasco já fizeram também um milhão de coisas. 200 milhões de coisas. E eu e o Guinter nunca tínhamos tocado juntos, né? E faz um tempo já que eu estou querendo fazer uma nova banda, né? Um projeto para fazer... A ideia geral é gravar um disco que eu mesmo compraria, né? Digamos assim, fazer aquilo musicalmente, aquilo que a gente tem, né? Já amadurecido a essa altura. E sempre penso no Vasco, né? E o Guinter veio na... Nem me lembro quando é que ficou fechado, mas acho que eu mandei mensagem para o Vasco e já se fechou tudo. Aí a gente começou a trabalhar em 2019. E nesse repertório, agora, todas as músicas foram feitas do zero. A gente tocando, improvisando, às vezes uma pequena ideia... Tudo material autoral, né? Tudo montando as músicas, os pedaços, a estrutura, depois colocando melodias de voz, letra, empacotando. Estamos com nove músicas, quatro anos e nove músicas. E a proposta de vocês é fazer... Mais uns dez anos a gente tem o álbum triplo. Maravilha. A proposta de vocês é fazer uma música inventiva, um show diferente, não é Vasco? O que vocês estão preparando para quinta-feira? Bom, quinta-feira a gente vai tocar o músico repertório que a gente preparou aí nos últimos anos. Que, na verdade, muita coisa surgiu de gravações, de improvisações. Que estavam na gaveta, a gente foi trabalhando, rearranjando, modificando e colocando letra em algumas, como o Carlos falou antes. Então, é o momento de mostrar tudo isso agora. Tá certo, a gente agradece muito a presença de vocês, então vamos deixar o convite, não é? Os resistores no Projeto Ocidente Acústico, na quinta-feira, a partir das nove da noite, lá no Ocidente Bar, que fica na Osvaldo Aranha, 960. Junto com o Bel Medula, né? Exatamente. É convidada. O Zabel Nogueira, o Luciano Zanatta, Bel Medula e os resistores nessa quinta. Música diferente. Ingressos lá na plataforma Simpla. E o nosso programa está terminando, vem chegando aí a Fernanda Bastos com o Redação TVE. Pois é, e nós nos vemos amanhã, às seis da tarde, em mais uma Estação Cultura cheia de atrações. A gente encerra com mais uma música da banda Os Resistores. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E despertou, e eu não acordei Pode sentir, quando eu fui, do jeito besta de morrer Sem mais despedidas Sem mais lembranças Sem mais despedidas Sem mais lembranças Fecho os olhos E o vento me cega Tenho medo De perder a prancha Algo bate em minha cabeça Tem um bicho me envolvendo Não sei se me enfrentou Não sei se corro Aconteceu E despertou E despertou E eu não acordei Pode ser